Bom dia, fiz o branqueamento de todos os jogos de lençol e das minhas camisetas e coloquei aqui para lavar com o Ariel para tirar o cheiro do produto do branqueamento e eu acho que essa máquina em vez de mega capacidade ela tinha que chamar Cláudia Leite porque não pode uma vergonha que quer passar gente, porque está difícil Nossa, nível baixo vocês estão acompanhando no canal ela faz assim ó, um show, ela lava no nível baixo mesmo, esfrega agora encheu a máquina de roupa, é isso deve ter umas 10 camisetas brancas embaixo desses dois lençóis vamos lavar a toalha a LG está enchendo porque eu vou pegar aquela carga e vou passar para cá vamos lá 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 Ah, Hugo, tem muita água. Se tivesse no nível médio, eu estava lavando. Espera então que eu vou pausar e vou drenar do jeito. Eu vou parar ela do jeito que está e vou colocar e drenar a água aqui na Twin Tub. Já volto. Então, estou aqui drenando. Acho que já está no médio, está bom. Eu acho que não vai dar o médio. Eu acho que já está no médio. Espera aí que eu vou deixar o meu lençol de 400 fios moer aí dentro. Espera lá. Mas agora está lavando. Nem que seja para moer tudo. Vou tirar o turbo para ter uma lavagem normal. Vamos lá. 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 Eu vou pôr o drenar. Volto com a centrifugação e com a lavagem na LG. Está digníssima a drenua. Ele já está esperando. 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 Eu vou esperar ela parar para começar a passar para a LG. Eu reconheço que tem muita roupa. Tem duas lavadas da Clean. Então, se a Clean é 5 kg. daria 10 kg. Eu tenho duas máquinas. monstros, 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 monstros. nível 9 kg. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Completar. Completar, rodar. E aí 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 Vou colocar no rápido e aí se ele tem uma agitação legal E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já começamos a virar um bolo de roupa aqui dentro. É isso aí, pessoal. Vou deixar ele já terminadinho, enxaguar minhas roupas.